Olá pessoal, vamos conversar agora sobre a placa pré-oral ou pré-cordal, que é uma estrutura formada durante a formação e desenvolvimento do embrião trilaminar e que serve como um limitador para o crescimento da nota corda. Bem, tenho aqui à minha frente então o embrião nesse momento do desenvolvimento. Externamente temos sincício trofoblasto, cito trofoblasto, mesoderma esse embrionário folheto externo, celoma esse embrionário, mesoderma esse embrionário folheto interno e conectando os dois o pedículo embrionário. Depois, mais internamente, temos a região do saco amniótico do âmnio, revestida por epitélio amniótico, o disco embrionário já formado pela linha, tendo a presença no ectoderma da linha e do nó primitivo, portanto é um disco que já vai começar a sofrer um processo de migração. Bem, abaixo nós temos o saco vitelino secundário e as estruturas se repetem as estruturas que eu acabei de definir para vocês. Bem, gostaria de mostrar para vocês esse embrião numa forma um pouco mais ampliada para entendermos melhor o que vai acontecer. As células do ectoderma, o antigo epiblasto, vão migrar através do sulco, cavidade da linha, e da foceta, cavidade do nó, alcançando a região inferior, formando essa série de tecidos que vocês estão vendo aqui, que constituem o mesoderma em conjunto, o mesoderma intraembrionário. Abaixo dele, as células vão formar o endoderma embrionário e vão substituir essa região daqui, que é o hipoblasto. No meio do mesoderma embrionário, a gente tem a presença de uma estrutura denominada notocorda. Essa notocorda é o eixo de sustentação do embrião e vai se deslocar desde a região da foceta primitiva até alcançar aqui uma região anterior, onde nós temos a presença da placa pré-oral ou placa pré-cordal. Só lembrando a vocês que essa placa pré-oral ou pré-cordal, ela no futuro vai dar origem à membrana bucofaringe e que vai ser a abertura da boca primitiva denominada estomodeu. Bem, tenho agora um outro modelo, uma visão dessa notocorda. Podemos ver que essa notocorda vai descer e vai se encaminhar fazendo uma forma de L, então a estrutura dela é uma estrutura sim, em L, como vocês podem ver. Ela desce da região da foceta primitiva e se dirige para frente, em direção anterior, até chegar aqui na placa pré-oral ou pré-cordal. Essa placa pré-cordal é assim denominada porque ela vai impedir o desenvolvimento para frente da notocorda, está vendo? A notocorda só chega até ela. Isso acontece porque as células do ectoderma aqui nessa região, junto com as células do endoderma e futuro, endoderma intrambrionário e antigo hipoblasto, essas células aqui vão ser prismáticas elevadas, formando junções adesivas e oclusivas, então impedindo a passagem da notocorda mais para frente. Bem, pessoal, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Até a próxima!